Quero agradecer também a todos os músicos que vão estar connosco em palco. Quero agradecer às equipas técnicas pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação. Às motoclubos do Oriente, que estão cá, motoclubo do Oriente, aos Correias, Uma Vida, Santa Costilha. À equipa do Bar, que também está cá, das farturas. À One Full também, das bicicletas. E a todos vós, que este espetáculo é para vocês. Fica para nós também este que é o momento importante de realçarmos aquilo que é a música rock. Aquilo que fazemos e aquilo que os músicos contribuíram e têm feito para contribuir para dinamizar aquilo que se chama este tipo de música, esta forma de cultura. Em nome da Junta de Freguesia, quero-me-nos agradecer aquilo que tem sido esta vontade de concretizar este projeto ao longo destes anos. e dizemos que queremos sempre mais. Quero, dizemos o seguinte, é a décima edição e traz exatamente essa responsabilidade, que é a décima edição e o que é que ela representa para o futuro. E dizemos que continuamos a acreditar que esta forma de cultura, a cultura musical, música rock, música metal, também faz parte do nosso cotidiano. E quero-vos dizer que Boadela é isso mesmo, também é uma vila do rock. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Viva a música, viva a Boadela Vila Rock. Viva a música, 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 v Obrigado. Quer essa ajuda em alguma coisa? Não. Está tudo bem? A TV? Ah? A TV está. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. 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 Não querendo. Não querendo. Não querendo. Nas portas tacos... E, eu sou. Eu acho. NãoIO- Ele vai dobrar o seu cair. Isso cria. Amém. 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 The House, Miguel, obrigado por estarem presentes. Muito importante para nós ver tanta cara conhecida. Cristina, obrigado por ter interrompido as férias. Muito importante para nós, ok? 605, forte, in the house. Simple ass! A CIDADE NO BRASIL ASFURA! 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 Eu sou o tempo, o primeiro que você tem que me ligar, tem que me ver Não vão ser combate, eu quero fugir Quero fugir Por um patele Por um patele Por um patele Por um patele Obrigado Está uma moldura muito fixe Estou a ver aqui malta que não vi há muitos anos Aliás, estamos a ver aqui malta que não vi há muitos anos É bem fixe Próximo tema É dedicado a uma pessoa Que optou E optar É sempre complicado Não que eu sabemos Quando é que vai ser para melhor Ou para melhor Mas olha É uma opção Temos que assumir com consciência O próximo tema Dizem Que 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 E aí E dizem que já não é da praça, que não é da praça que os poucos se matem Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, que cola é da tolita Que cola é da tolita Dizem que já não é da rua, dizem que já não é da rua Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga, dizem que já não é da griga Dizem que eu não sou pronta Dizem que eu não sou pronta Que eu não sou pronta Dizem que eu não sou gringa Dizem que eu não sou gringa Os olhos da tolito Os olhos da tolito Poder dormir Quando eu misturo o meu mundo Colteu, viro os olhos E eu viro o meu Contigo ao meu topo espanhol Não fazer Mas porque eu posso não consigo entender Não consigo entender Obrigado, Diego Eu estou a ver aí muita criançada Que horas são? Podemos chegar mais um bocadinho Hã? Então olha No fim do espetáculo tem que ser rápido No fim do espetáculo, criançada, subir rápido Para tirarmos uma foto Pode ser? Está combinado? Está? Bora lá Tirar uma foto Para mostrar lá os amigos da escola Ok? Vamos brilhar uma beca Próximo tema É aquilo que se deve É aquilo que se deve É o que se deve para consciência Alcóolicamente bem disposto No fim do espetáculo Quem é o Pai? No fim do espetáculo Alcóolicamente bem A CIDADE NO BRASIL E aqui é milhão! Se tu vai assim, e não me quito mudar, porque eu quero evoluir pra não me quito engajar, se tu vai assim, e não me quito mudar, porque eu quero evoluir pra não me quito engajar, pra não me quito engajar pra não me quito engajar Olha, antes de mais, que é fazer uma merda, que eu não costumo fazer, mas eu tenho que fazer porque estes rapazes merecem. Agradecer ao nosso guitarrista, Paco, Paco, és o maior, ou seja, és o segundo maior, pode ser? Agradecer aqui ao Guilherme, DJ Azura, Puleu, nosso motherfucking tubo! O nosso líder, a guitarista é muito mais linda. Obrigado, são muitos anos, muitos anos desde 1991 a partilhar aqueles estúdios abafadões com esta malca. Obrigado, uma boa cervejinha. Atenção aí que estão aí, crianças, migrilo. Próximo tema... ...over... ...dose... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Quem quiser ficar com uma lembrança de 605, vem ali ao pé daquela menina, muita gira. Por acaso é uma menina, muita gira. Não sei como é que eu enganei. Não é uma bomba gira, mas é muita gira. Também não vou contar a ninguém, é preciso ter muita paciência. Já sabem, podem dirigir-nos ali à Marina, comprar uma camisola de 605 forte, ok? Para ficarem lá em casa, a afastar as traças a uma camisola. Próximo tema... Pensa, mas é louco da vida. Tem gente de sexo que aquela camisola, espetá-la. Não é uma cervejinha? Mas é louco da resposta. Hã? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu que era da sua atria? Pelas suas noticidades, saquei da terra... E o trabalho, o dinheiro também não Sou pobre, diabo, o cantador não gobertou Que sou eu, pergunto pra mim E a mim, não me encontrou resposta E esta merda não tem fé Que sou eu, pergunto pra mim E a mim, não me encontrou resposta E esta merda não tem fé Eu sou o senhor, eu te compara o autor Sou o penas do gajo E o cidador, todo não tem nada E o cidador, todo não tem conseguido Mas o dinheiro, o meu colo, o cara não terá tecido Que sou eu, pergunto pra mim E a mim, não me encontrou resposta E esta merda não tem fé Que sou eu, pergunto pra mim E a mim, não me encontrou resposta E esta merda não tem fé 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 CIDA MOSH COMPANIES 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 Seu louco para beber Passam o pé nas encarnas No processo a rola escala O porquê brilhante eu sou do mar E no palco da tudo a escuridão O paletão, o seu paletão É a fortuna se acertou No amaraço dos caras, o lindão É a fortuna se acertou Respeit, motherfucker Wait, 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 wait Merda, espantadade, got it Obrigado, Diego Isto é a versão rapidinho Temos horários a cumprir Temos aí mais três bandas Do caralho Olha, fechá os ouvidos Fechá os ouvidos Próximo tema Próximo tema Agonia Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí